Seja bem-vindo no nosso canal, aqui é Sinara! E aqui é que tal? Uhul! Alegria! É isso aí! O que é essa alegria? Um ano, um ano se completando, é aniversário do K24-7 de Aventuras! Uhul! É isso aí, hein? Temos muita novidade vindo pra lá! Muita novidade, muita coisa que vai acontecer! Get ready, esteja pronto! Esteja pronto! E uma delas é o quê? Uma vinheta nova! Uma vinheta nova, então esteja pronta! Segura a vinheta! Segura a vinheta! Hoje nós acordamos num visual diferenciado! Bom dia, meu povo! Bom dia, bom dia! Do canal K24-7! Bora passear com a gente? Quem nos conhece sabe que aqui é nosso rest-hour favorito! Hoje nós estamos com uma viagem experimental, paramos aqui na área de caminhão, porque agora a gente tem um novo integrante aqui no nosso canal, da nossa família, que o nome dele é Brutus, mas nós tivemos um aqui ó, esse aqui que as nossas bikes balançou além do normal, deu uma saidinha, querendo ir embora, as bikes estão querendo ir sem nós, amor, o Zão falou que as bikes iriam embora sem a gente, rapaz, ela não queria vir não, queria ficar lá, ou queria ir passear sem nós, pode não, o que é isso, estamos aqui tentando rejeitar essa parada aqui, conheço o Brutus, esse aqui é nosso Brutus, olha, olha, olha que gracinha, viemos, chegamos aqui, era 1h40, estamos aqui tentando resolver a situação para acabar de chegar, nós estamos do lado, isso aqui é café brasileiro, gente, nós somos do Brasil, brasileiro, tortinha ganhada de um amigo, olha aí ó, comendo, isso aqui, gente, vou mostrar não, né, vou terminar meu filme, acho que você deveria mostrar, você tem que mostrar a realidade, se esconde não, pó, 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 será que eu mostro? Jesus amado, brincadeiro com bolo de cenoura, sou eu, gente, a culpada sou eu que estou comendo isso aqui de manhã, mas café sem açúcar, o marido acabou de fazer para não engordar, é, vai marido, bom dia, bom dia, bom dia, olha, 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 rapaz, estamos aqui no meio, nowhere, paramos aqui, dormimos, com a benção, que hora que nós chegamos aqui? 1h30 da manhã, gente, 1h40, nossa, você está marcando até a hora agora de chegada, velho, gente, saindo de casa eram 9h00, mas isso aí é nozes, aqui ó, um macete para você que quer dirigir à noite, muito importante, hein, se você quiser dormir cansado, se você tiver de dirigir, liga o ar-condicionado na tola mesmo, assim, bota direto na tua cara, bicho, você não dorme nem com nada, um dia eu explico para vocês porquê, tá bom, mas ó, vamos dizer adeus, obrigado senhor para essa manhã maravilhosa, obrigado para a gente, café da manhã, obrigado pela sua provisão, obrigado por esse canal maravilhoso, que o senhor nunca venha faltar conosco, guarda cada um de nós e nos abençoe, eu te agradeço por esse alimento, por todos nossos familiares e todas as pessoas do 24 sete de abertura, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e se você não estiver escutando nós em categoria, aí é que o senhor que está ligado, gerador, uma barulheira danada, não, mas porque eu gosto de ficar geladinha, é, é, tá gostoso? Agradece para quem fez, um minutinho só, ganhamos gente, apareceu o seu deviso lá na porta de casa Fabrício, amigão meu, a esposa dele começou a fazer essa torta de galinha e esse bolo de cenoura, olha, olha, olha eu vou falar para você, viu, é boa essa torta de galinha, olha, o bolo de cenoura chegou lá em casa e já está quase não, o bolo de, ela queria, xerra comigo, eu não gosto, queria dividir comigo, mas não gosto de bolo, gosto de torta, a torta acabou, ó, tá bom Olha o paraíso, 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 para você que nos segue sabe que a gente já teve nesse parque aqui várias vezes, que é o parque que a gente mais ama, nosso parque predileto, o Betão já pescou bastante nesse lugar aí, já tinha um pássaro aqui, ó, chamava, a gente deu o nome dele de Jorgeão e se você quer conhecer o tour completo desse, desse parque aqui, uma dica para você dá uma passadinha lá no episódio 25 e tá lá, gente, tá lá, tem muita risada para dar nesse vídeo, hein episódio 25, você conhece o tour completo desse parque aqui maravilhoso super indicamos essa praia, esse parque aqui, ó super indicamos, pertinho de Tampa, na Flórida água cristalina, areia super fina, um paraíso, um paraíso E aí, olha, 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 nenhuma alga na areia, que delícia gente, um dia o Betão vai parar de trabalhar nesse trailer, o serviço vai acabar é, né, não é culpa minha, mas ele gosta demais de trabalhar é, né, o que que você tá aprontando, mozão? quem comprou esse aqui, quem comprou esse aqui pra você, cara? conta aí, conta aí, cada, cada hora esse ônibus vem pra fazer a mulher, eu tava quietinho, aí ela fala assim, tem que botar pra mim a depressão do pneu vai, tem que comprar, compra, 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 compra mas por que que você tá fazendo isso, meu amor? isso aqui é o seguinte, olha só, tá vendo aqui, ó isso aqui é o que controla a pressão do pneu, tá vendo? se por acaso ele abaixar as pressões, eu vou ter que depois regular as pressões, tá? esse aqui, por exemplo, tá baixo aqui, ó, esse daqui então, vai ter que ser arrumado ó, tá ok? então, a... isso aqui mede as pressões do pneu e facilita a minha vida todinha que se estourar algum pneu, furar... a gente vai ficar sabendo na hora e isso aqui, ele vale pra esse aqui e vale pro jipe que... pra vocês agora saberem o nome dele, que tudo da gente tem nome ele chama Brutus Brutus então, vale pro Thor e pro Brutus são 10, né amor? Conexões? 10 conexões então, mas, meu amor, falou que tá dando trabalho, meu amor? tá um pouquinho de trabalho, mas vai funcionar até porque o Betão instalou essa energia solar aqui, gente o homem tá metido demais cheguei aqui, eu tava com o marido trabalhando aqui eu fui, fui pra praia, né? serviço aqui, não do nada eu posso fazer cheguei aqui, é televisão televisão ligada, fala sério aí, meu povo, ó o Betão toma banho de vez em quando, ó isso aqui é porque nós acabamos de nos instalar aqui toma banho, mozão, toma banho faz quanto tempo que eu não vejo as russas coronas feliz mulher colocou o negocinho pra não sujar os pedinhos estamos aqui, gente salado tá delícia é isso mesmo tem que tomar banho de vez em quando, amor e essa aqui é a ducha não foi eu comprei não, mas é boa essa é boa, amor como é que eu não disse, amor? City Hall é o quê? City Hall é a prefeitura prefeitura de St. Peter aqui eu acho que é St. Peter a gente hoje tá igual pinto no lixo tão aqui, ó ao invés de estar andando de bike a gente tá andando a pé depois que nós já chegamos deixamos brutos ali e tá andando os rotecas olha, meu amor não sei quem tá mais verde se é meu amor você é as plantas o que tá mais verde é o casalzinho ali na frente nossa, Deus misturou o que que é isso? mas o motocétrico eu vou filmar aqui não sabe quem que é a planta quem que é eles eu vou filmar aqui pra vocês verem esse é eu, esse é eles esse é eles, sou eu ah, bom dia bom dia, gente como que vocês estão nessa sexta-feira hoje não é sexta não, baby? hoje é sábado, baby sábado, sábado, sábado e ela vai me levar pra praia hoje eu levo esse betão pra praia vamos comer a torta ganhada não, baby, vamos no meu trailer olha só, tantas coisas que eu tenho que fazer filma tantas coisas que eu tenho que fazer olha aqui, as coisas que eu vou fazer meu Deus, o homem é o homem dos projetos que nada, gente a gente tá no projeto pra um dia parar de projetar e só passear e culto será que esse dia chega, gente? escreve aí nos comentários vocês têm fé que esse dia vai acabar que nós não vamos ter mais projetos vocês entenderam a dica eu dormi de camisa azul vocês não imaginam onde que eu vou parar hoje não, não é possível mas hoje eu vou botar o Betão hoje na churrasqueira acompanha aí segue a gente aí que vocês vão ver o Betão fazendo churrasco hoje, né? hoje vai ser a noite do churrasco vai ser uma delícia vamos bora tomar esse café aqui vamos agradecer a Deus que Deus eu vou tomar esse aqui também vamos que vamos Amadeus, quero te agradecer pra essa manhã maravilhosa quero te agradecer por esse dia tão lindo, pai pelo privilégio de estarmos de pé quero te agradecer e ser grato por tudo que tem se feito pela nossa casa, pai sim, sim palavra, gratidão por tudo que tem se feito pela nossa casa por nossos familiares por cada um que faz parte dessa família 24x7 também guarda todos eles abençoa esse alimento e que nunca venha a faltar o boné de caridinha na nossa casa em nome de Jesus em nome de Jesus amém daqui um pouco eu filmo Betão lá na praia vamos ver se ele entra na água, hein? eu não gosto de água hoje, cara eu não gosto de água ontem eu entrei e tava fria vamos ver hoje eu não posso não ter água fria vai ficar careca? não, porque eu não gosto de água fria os cabelos caem é, por isso, por isso ó o que que vai fazer? o que que vai fazer? nova decisão pra melhorar pra vocês tamo aprendendo, hein? tamo aprendendo, hein? olha o marido que já tá filmando pra nós, hein? olha, agora sim, ó ele filma, gente, olha o drone, ele é colocado no telefone olha que massa agora nós temos dois filmadores eu e o marido no drone tá aprendendo a mexer pra ficar bom pra vocês aí, hein, gente? é falei, prometi, prometi, prometi pra vocês que Betão hoje ia fazer aquele churrasquinho pra nós aqui, ó hoje não é carvão aqui, ó é natural o rapaz aqui não é brincadeira, não, gente olha aí o que que é isso, tá? servidos como é que é? fogo no chão? fogo na tabela é isso, isso é tá uma delícia eu que vou ser privilegiada é, né? aham é vamos fazer o fogo na ponta vamos fechar vamos celebrando, né, amor? celebrando, celebrando, gente celebrando, né, amor? vamos celebrando porque tamo aí, né? pegada num ano celebrando um ano não tá muito corona, não, amor um ano de canal ó, olha aqui, gente olha aqui, ó olha, olha no meio da roça quem gosta de picanha assim mal passada eu amo não amou também aceita? delícia, hein? boi de barmos, ó ó tratando eu assim a picanha hoje, hein? nem abóbora delícia, amor agora são oito e vinte e quatro ai, gente, chuta, torna lindo, né? ó o visual hoje aqui tá de rosa bom dia, bom dia bom dia bom dia primeiro a cueca do marido lá despendurada aquilo é cueca não é chote, dona Maria a toca da mulher aí é a toca bom dia, meu amor bom dia os vinte anos hoje saiu um pouquinho de linha a mulher hoje resolveu fazer um o quê, amor? um misto quente um bauru do Goiás um bauru aqui, gente não, gente, fala sério, gente fala sério fala sério aqui, ó vinte anos rapaz, ela faz um bauruzinho desse aqui pra mim vinte anos era cachorro quente costela, macarrão com galinha agora mas deixa eu mostrar o meu café aqui ó, 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 ó gente, pensa nada muito saudável nesse acampamento um dia mas pensa um dia foi bolo de cenoura com cobertura de brigadeiro agora eu tô com esse sonho aqui que meu amor aprendeu a me dar toda quinta-feira pro camping pro camping, gente geralmente pensa numa delícia ô, gente pensa num sonho de trinta, quarenta anos atrás quando você ia na planificadora tinha aquele sonho que você botava na boca peraí que a mulher tá fazendo um só tá, gente? é outra é pra ela a boca tá aqui quase queimando um negócio aqui vai, fala aí gente, então, olha esse sonho ele lembra quarenta, cinquenta anos atrás vou te dar o privilégio mas não é pra comer, não só pra partir parte aí e mostra o recheio dele ele é meu, tá? tá ele é de quem? meu ó ele ó ele tava na geladeira, tá, gente? por isso que ele tá assim gente, vou falar pra vocês é o melhor sonho que já teve aqui na loja no sul da flota, gente esse local se chama Best Wish não, Bake Bake Wish Bake Wish é aqui, tá aí Walter e Erika essas pessoas são maravilhosas Deus abençoar da vida deles eu vou falar pra você tá valendo a pena demais vale a pena passa lá e compra lá esse é o melhor sonho aqui não vai se arrepender não vão então detalhe, tá a divisória dele é assim dividir em dois aqui a mulher vai e dirige em quatro ela me dá um pedacinho e come três e fala que a divisa é séria vai lá pensar que tá derretendo a mulher fez dois, gente é porque a boca dele não, os dois é pra você vamos orar? adeus, obrigado por essa mãe madriosa obrigado pelo seu favor obrigado pela sua dignidade pelo seu carinho vai já tive o seu passar nos guardando no dia de hoje onde nós fomos e voltar nas nossas peças sim, Deus abençoa todos os nossos familiares todos os nossos filhos nossos netos amém guarda esse dia guarda todas as pessoas diferentes que assistiram esse canal amém, Senhor que eles possam levar que só com Deus todas as coisas são possíveis é verdade te agradeço por esse elemento por esse momento em nome de Jesus que eu oro e te agradeço amém manda ver, meu amor manda ver mano, Jari eu não posso comer só porque é só dela você viu o que ela faz? só dela é, esse aí é só dela olha, olha, olha olha então tá bom, gente fui porque senão eu vou ficar em desvantagem esse é o azulzinho a cadeira azul depois fala que é o que implica short azul aqui quem compra minhas roupas todinha é ela tudo azul isso aqui já é reflexo porque eu já tenho que fazer um trabalho aqui já estou fazendo um projeto aqui agora na beira da praia porque ela quer tudo funcionando dentro do trailer a 120 volts e o projeto já estará feito graças a Deus o dia tá lindo o sol tá maravilhoso prova do clima e hoje é sexta-feira olha aqui, gente deixa eu explicar esse aqui, ó é minha invenção antigamente nós catamos um pedaço de pedra brick é esse aqui que segura minha boia no fundo e que os americanos ficam tudo doidos ninguém entende como é que eu fico parada sem ficar correndo a boia, né? então aí tá quer pegar ideia? vale a pena, hein? essa é boa 25 libras tá bom, marido? sim bora pra água? partiu bora então, pessoal como é nós falamos o conhecimento do vídeo esse vídeo é um vídeo de celebração motivo de muita alegria pra nós é isso aí é mês de aniversário mês de novidades né? há melhoras né? pro nosso canal exato vocês já viram e estão vendo nesse vídeo mas nós fomos agraciados durante esse vídeo por quê, meu amor? é um ano, não é isso? além de um ano o que aconteceu, meu amor? cara vocês detonaram vocês chutaram o pau da barraca meu irmão nós temos a alegria de falar pra vocês e de celebrar com vocês o que eu quero gente manquei ao vive a cores pra vocês aí gente, gente nós queremos agradecer o privilégio de ter vocês fazendo parte da nossa história de vocês confiar do nosso canal pra estar trazendo informação pra vocês não é não, meu amor? exatamente gente, a gente só temos a agradecer e vamos crescer conosco não é não? pra gente alcançar o nosso um milhão de aventureiros então muito obrigado por você que faz parte dessa história dessa história isso aí, gente então é isso aí, pessoal finalizando mais esse vídeo de celebração de um ano de 24,7 como o nosso esse acampamento aqui esse camping ele não tem furrocar marido tem que estar aqui né fazendo o dump aqui no local apropriado apropriado não é não, meuzão? oh yeah quer dar um chopp, pessoal? aí, pessoal maravilhoso estar com vocês foi lindo maravilhoso e aí, meuzão? diga delícia, hein? delícia, delícia quanto tempo? convida aí a sogra pra fazer parte aí rapaz, olha só senta esse dedão na sineta com a filha da sogra seu vizinho seu parceiro até o teu cunhado chato dar um toque nele pra assistir 24,7 pra ele ficar ter vinte todo branquelo aqui o que que tá acontecendo? é porque eu tô desfazendo mulher, rapaz me passou tanto creme que eu tô aí tô branquinho querendo papai noel é, gente então é isso aí foi um prazer uma alegria estar com vocês tamo indo embora pra casa quatro horas de viagem e até o próximo vídeo não é, meuzão? oh, yeah